É festa em alto mar e o bolso forrado de peixe Pesca as piranha que hoje é revoada Duas doses e três tragui uma bala Em cinco minutos elas tão pelada Gosta de aventura de viver com o chefe Só de ver os lobos, guará se divertem Tá no oceano, Atlântico, como a Ginal Ela diz que se perde E pede pra andar de jesqui Ela quer subir na garupa e me guiar, me guiar Acelero forte, com o mel no pote Ansioso pelo presente que ela quer me dar Ficou louca com as tatu, gold, green e blue Aguça meu paladar Dentro da lancha, chapado Despreocupado com o dia de voltar Ficou louca com as tatu, gold, green e blue Aguça meu paladar Dentro da lancha, chapado Despreocupado com o dia de voltar É festa em alto mar e o bolso forrado de peixe Pesca as piranha que hoje é revoada Duas doses, três tragui, uma bala Em cinco minutos elas tão pelada Gosta de aventura, de viver com o chefe Só de ver os lobos, guará se divertem Tá no oceano, Atlântico, como a Ginal Ela diz que se perde E pede pra andar de jesqui Ela quer subir na garupa e me guiar, me guiar Acelero forte, com o mel no pote Ansioso pelo presente que ela quer me dar Ficou louca com as tatu, gold, green e blue Aguça meu paladar Dentro da lancha, chapado Despreocupado com o dia de voltar Ficou louca com as tatu, gold, green e blue Aguça meu paladar Dentro da lancha, chapado Despreocupado com o dia de voltar